Isso aí pessoal, Mosteiro de São Bento em São Paulo, neste dia 8 de setembro. São Paulo com seus trollebos, 65 anos de trollebos em São Paulo desde 1949, um veículo movido a eletricidade. Agora São Paulo vai ganhando aqui um novo elemento nas ruas, são as ciclovias que estão chegando por toda a cidade de São Paulo. É isso aí, olha só, aqui, e esse maravilhoso lugar que eu mostrei de São Bento, aqui no centro de São Paulo. É isso aí pessoal, valeu, um grande abraço e até a próxima.